Em Rio das Ostras, uma UPA foi construída, mas continua de portas trancadas. Um investimento de 4 milhões de reais completamente parado. Brincadeira, né? Acompanhe. A construção da UPA em Rio das Ostras foi anunciada em junho de 2012. O terreno foi cedido pelo município e as obras foram concluídas em 2014. Mas desde então o cenário é esse. Portas trancadas, mato e um investimento de quase 4 milhões de reais completamente abandonado. Na verdade é uma das vergonhas da cidade, né? Porque o estado fez a parte dele e o município, o prefeito fala que não tem verba para botar para funcionar, certo? Tanto que tem, poderia usar OAS, outras formas de administrar, né? Porque vem verba do federal também e de outros órgãos, mas ele só fala que não tem verba. Então, está aí. O terreno tem 1.580 metros quadrados, 4 leitos de UTI, 10 leitos de observação para adultos e 4 para crianças e capacidade para atender 450 pessoas por dia. Mas o investimento, que era para ser uma ajuda para a população, acabou ficando conhecido aqui pelo bairro como um grande elefante branco. Tanta gente que precisa, né? Inclusive eu. Se eu precisar ali, não tem médico etorpedista, não tem geriatra, não tem nada, né? Enquanto a UPA não é entregue à população, o atendimento vem sendo feito no pronto-socorro e hospital municipal da cidade. Isso tudo quando as pessoas não precisam ir a outros municípios para buscar atendimento. Fica difícil você ter que ir para longe, né? Entendeu? Ontem, por exemplo, eu tive que ter o pronto-socorro, chega lá, está cheio, sobrelotado, entendeu? É difícil. Em nota, a Secretaria de Saúde de Rio das Ostras esclareceu que diante da grave crise financeira que atinge os municípios e o estado do Rio de Janeiro, não seria prudente iniciar o funcionamento da UPA neste momento. Alegou que o funcionamento da UPA, que necessita de pelo menos 800 profissionais de saúde, depende de repasses estaduais.